Salve, rapa! Permeza! Passando aqui pra falar com vocês hoje, vamos fazer algo diferente. Pensei em ler um conto, certo? Se você estiver limpando a casa, se estiver ajudando seu esposo, se estiver na correria, ou se a esposa estiver ajudando o marido aí na casa, certo? Então dá uma conferida aí no conto que eu vou ler hoje. É dos ricos também morrem, esse livro aqui, certo? Que tá no canal da Onda Sul, lá no site da Onda Sul, www.undasul.com.br. Onda Sul é essa marca aqui, ó, que eu uso sempre. A marca que a gente criou aqui na periferia há 20 anos atrás. E esse livro tá à venda lá. Então você pode conferir rapidão lá, você pode entrar, a gente entrega em todo o Brasil. Além desse livro, tem as minhas outras obras e também tem as roupas da marca, né? A gente sempre faz uns bonés diferentes, ó. Uns bonés classicão, com símbolo, com as escritas. Tem o Literatura Marginal, que é esse aqui que tá no canto também, certo? E tem uma coleção nova de bonés que a gente lançou, tá com desconto no site. Além dos bonés, camisetas ideológicas, que a gente trabalha com essa marca no Capão há 20 anos, a gente tem os livros lá também e os quadrinhos, tá bom? Então confere lá, acho que vocês vão gostar do site. Eu vou deixar aqui no link embaixo o site pra vocês entrarem direto. Beleza? E fortificar um comércio de quebrada, que nesse momento é o que mais se precisa, né, mano? Fortificar os pequenos. Porque eu nunca gosto de falar essa palavra pequeno, porque na atitude da gente a gente é grande. Mas a loja é pequena, os produtos são feitos pela comunidade, comunidade, então é uma atitude que, de repente, pode fortificar a gente. O conto que eu vou ler hoje chama Admiração de Adamastor e fala da relação nossa com os políticos, né? De muita gente da quebrada, essa relação estranha com os políticos. Verê, o senhor por aqui, hein? Pois é, né? A gente tem que fazer o social. Como anda você? Você é o Adamastor. Adamastor, isso. Como anda a esposa? Ela faleceu, senhor. Nossa, que pena. E os filhos? Pois é, esse aqui é o meu pequeno, o Joaquim. Os outros estão em casa. Eu trabalhei na sua campanha aí, no Engenho Velho. Ah, isso. Aham, eu sei. Então, agora que o senhor é vereador, e quanto voto, hein? Verdade, o pessoal acreditou no meu trabalho, nas minhas verdades, no meu jeito de querer mudar. É isso mesmo, senhor Nicolau. Ou eu chamo já de doutor? Que isso, Adamastor? Pode me chamar de senhor mesmo. E o senhor viu que está difícil aí de andar, né? Muito trânsito, tudo travado. Desde a estrada ali de Itapcirica, eu sei sim. Mas veja só, com esse povo também tem que ter um compromisso, pô. Como a cidade vai ser gerenciada se ninguém quer pagar os 20 centavos? Como se paga isso? Pensa no dono de empresa. Ninguém pensa no dono. Mas ele precisa viver, pô. Mas o povo paga os impostos. Imposto é outra coisa, Adamastor. A cidade está quebrada. Ela não tem dinheiro. Agora o cara investe na cidade, paga um milhão no ônibus. E sabe esses biarticulados aí? O senhor, mas eles têm pouco banco. Todo mundo fica em pé nesses ônibus. Então, para ter mais locomoção, para ajudar mais gente. E não ficar parado no ponto. Aí o cara investe. Veja bem. Investe um milhão e ninguém quer pagar? Isso quebra a cidade. Negui não quer pagar a condução, não quer pagar o IPTU, porra. Aí como que fica? São seis milhões de dívida. A cidade está fodida. Quem está prejudicando ela? O cara que investe um milhão no ônibus? É verdade, senhor. Mas a gente conta com o senhor agora, né? O pessoal me cobra aí sua presença na nossa comunidade. Verdade. Mas pensa comigo. Pensa, Adamastor. A gente luta, Adamastor. A gente luta muito. Olha aí, eu aproveitei a lei 10.551. Aprovei a 11.622. E aí tenho que fazer um trabalho administrativo para essa cidade. E não tenho como fazer as duas coisas. Você concorda? Ou eu faço o importante ou eu fico na comunidade ouvindo conversa fiada. Porque vocês, os seus aí, tem que ter um compromisso, pô. Tem que organizar esse povo direito. Adamastor, olha que ano que vem tem campanha. Eu vou sair para a federal. E aí, como que fica, Adamastor? O doutor está certo. Me chama de senhor, Adamastor. O senhor está certo. Eu queria te pedir uma coisa. Cuidado, Adamastor. O povo tem que entender que não é só pedir. Tem que ter um compromisso. Sim, senhor. Mas é uma coisa simples. Fala, então. Dá um toque aqui para esse meu menino que ele te adora. Só se você pagar o almoço, Adamastor. Beleza, rapa? Então, reflitam aí no conto de hoje. E mais tarde a gente volta para trocar um papo. Tá bom? Se inscreve no canal aí. Compartilha. Deixa o seu comentário. Vê se você gostou do conto. Se você quer que a gente continue nessa linha, dentro do conto e tal. E segue a Ondaçu aí nas redes sociais e o meu trabalho também. Tá bom? Tamo junto. Nós. Tchau.